Foi um ambiente descontraído e próximo à universidade que os professores e escritores Carlos Vogt e Eduardo Guimarães escolheram para lançar livros de poemas. Amigos e alunos prestigiaram o evento, regado a autógrafos e troca de ideias. Guimarães, que atualmente coordena o Laboratório de Estudos Urbanos, está em sua quarta obra de poesias. É uma coletânea de textos desde 1995. A poesia não acaba. A poesia é a própria condição do funcionamento da linguagem. Se não houvesse poesia, a linguagem não funcionaria, a linguagem não significaria. Então, é a própria condição do funcionamento da linguagem, de um certo modo. E a poesia é um lugar em que, de certa forma, nós somos exigidos a produzir sentidos diferentes, novos, a lidar com a linguagem, com as formas de uma maneira particular. E, portanto, a poesia está sempre movimentando as questões. Carlos Vogt, coordenador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o Labjor, e reitor da Unicamp entre 1990 e 1994, contou sua inspiração para escrever o livro Novos Poemas. Continuar a fazer significa conversar, dialogar com a poesia, dialogar com outros poetas e, ao mesmo tempo, estar ligado nas coisas que você registra, pensa, na pequena frase que aparece, às vezes do verso pronto que surge e que motivam e, de alguma maneira, possibilitam aquilo que virá a ser o poema. Em novembro, Vogt foi segundo lugar no Prêmio Jabuti pela obra A Utilidade do Conhecimento. Esse livro é um livro de ensaios, é um livro, portanto, de reflexão e em que o fundamental, o tema central é o conhecimento e o conhecimento sob vários ângulos, sob vários aspectos, tratado, desde afetivamente, poeticamente, como objetivamente, em estudos, em ensaios, como eu disse. Enfim, é um livro que tem um peso de reflexão bastante grande e que foi feito sobre a experiência desses anos todos na minha atividade e na minha atuação no LabJó. Os livros podem ser adquiridos nas editoras e diretamente com os autores na Unicam. A A Utilidade do Conhecimento Obrigado.